Olá! No Nação de hoje, vamos apresentar uma produção que conta a história de uma das manifestações mais antigas de Santana do Parnaíba, em São Paulo. A Festa do Cururuquara, realizada na cidade desde 13 de maio de 1888 para comemorar a abolição da escravatura. Desde então, descendentes de ex-escravizados da região promovem uma grande festa com procissões e muito samba de bumbo, para celebrar a vida e nossos antepassados. Confira então o resultado desse trabalho do cineasta paulistano Renato Cândido e da Odum Formação e Produções, o documentário Samba do Cururuquara. A Festa do Cururuquara Tem da Tia Toninha, que é a mãe da Alice, da Alice Preta, de Santana do Parnaíba. É meia-noite e parece o dia, sereno cai no cabelo de Maria. É, que nem tem uma, não sei se vocês conhecem, Embaúva Não É Pau? Conhece? Embaúva não é pau, pra quebrar machado novo. Embaúva não é pau, pra quebrar machado novo. Aí tem aquela música lá, quem foi quem disse, quem te falou, que no Cururuquara não havia samba do, e vai né. A Festa do Curruquara TV A Festa do Curruquara Sejam até o 하� transfers, osigerosigtam adentroial... Nieاطa do Curruquara Teja creative, Boturgação Um projeto excesso de imediagem mas A Festa do Curruquara A symbolic greja Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 com o apostolado, né? Mas aí eu falei assim, ah, não, imagina, se a minha tia era do apostolado, nem por isso, né, ela deixou de ser. Aí entrei firme de novo. Mas teve um tempo que eu achei discriminada, assim. Como quem diz assim, a pessoa olha assim pra você, como quem diz, ah, você é do apostolado e dança naquilo lá? Porque ainda perguntaram pra mim, você é daquele samba lá, que vem do Curuquara, não sei o quê? Falei, eu sou, eu sou família de lá. Sou família, sou nascida lá, mas sou criada aqui. Falei assim, sou registrada aqui, sou criada daqui. Passou, daí eu fiquei assim, mas daí não demorou muito, eu peguei um dia e falei com o padre, sabe quando o Frei teve? Eu falei com o Frei, sabe? Aí ele falou, não, não tem nada a ver. A senhora tá dançando lá e não tá entregando seu coração para qualquer maldade que tenha. Então a senhora fica numa apostolada quietinha. Ele falou pra mim, deixa a turma dizer, achar, manda na senhora e continue com a sua festa. São Benedito, santinho dos presos, que fala na boca, responde nos presos. São Benedito, santinho dos presos, que fala na boca, responde nos presos. São Benedito, santinho dos presos, que fala na boca, responde nos presos. Nós contemplamos o Senhor, nosso Deus, pela vida de Jesus Cristo, que nos deu a vida, que nos deu a luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não os deixeis cair em tentação. Seja feita a vossa vontade, assim como nós perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora e na hora de nós o vosso reino. Vem e na hora de nós o vosso reino de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Viva São Benedito! Viva! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Uma salva de palmas para São Benedito! Uma salva de palmas para o Nosso Senhor do Carmo! Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a risar E meu coração se foi a cantar Gravite na Sane Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. A mudança da festa, eu acho que tem uma parte que tá bom, outra parte tá ruim, porque a gente não sabe de nada o que acontece, a gente não participa, ninguém chama a gente pra participar de nada, então eles fazem a festa da maneira deles. Antigamente a festa era mais assim, a gente ficava mais à vontade na festa, porque não tinha assim uma preocupação, ai porque você vai dançar meia hora, vai ter outra apresentação, era uma coisa assim, o pessoal ia, não tinha aquela preocupação com o tempo, com nada. Eu acho que a diferença é, não era aquela coisa corrida, entendeu? Você ia pra festa mesmo pra uma noite inteira só se divertindo. Eu acho que devia ter a apresentação e depois da apresentação ter o samba pra todo mundo, quem quisesse entrar, entrava. Agora se reza como na igreja normal, não é mais cantado que nem era, que era muito bonito, né? Horário pra sambar, isso é um absurdo, é um absurdo o negócio desse. O samba é o dono do Curuquara, ele foi criado ali no Curuquara, então a gente sambava, ele era o último porque ele ia ficar até de manhã cedo. A Igreja Santo Antônio da aldeia da Serra que está patrocinando, então nós vamos até na igreja e vamos conversar com o padre, né? Porque a gente precisa saber, inclusive diz que vai ter uma reunião com a gente pra gente voltar às raízes, então é por isso que agora, porque todas as vezes, todo ano, eu vou, eu comunico, eu falo, vamos gente, vamos, não, ano que vem vai ter uma reunião, vai ter uma reunião e nunca tem, então agora eu tomei a minha decisão e eu vou falando pra vocês, diante de vocês, e vocês podem publicar. Eu me chamo Lucinéia Guerra, sou do Curuquara, só que eu moro em Tapevi agora, mas meus avós, a minha família, são tudo do Curuquara, então eu tomei essa decisão de procurar vocês e relatar o que está acontecendo, tá? Não tem nenhum descendente escravo lá, queria saber se, tirando Norberto, eu queria saber se tem algum morador lá, Soares, Oliveira, Guerra, Leandro, não tem. Então eles não tem direito de interferir no samba, de fazer a festa do modo que eles querem. não é assim, eles nem sabem. Eles não foram escravos, não tem nem parente escravo que eu saiba não. Então a gente vai tomar nossa providência sim. Se vai continuar o samba, nós vamos tomar conta do samba. E vai fazer, tentar fazer o samba mais ou menos parecido com o nosso antepassado deixar. Quem mexer com o samba vai sair quebrado, aí é ruim. Mas não é quebrado de apanhar não, é pelo santo mesmo, que o negócio é forte. Subbala no céu e venha, subbala no céu e venha, venha a nós abençoar, venha a nós abençoar. São Benedito, santinho dos pretos, que fala na boca, responde nos peitos. Viva! 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 Viva São Benedito. Viva! Viva! Viva São Benedito. Viva! Viva! Viva São Benedito. Viva! Viva São Benedito. Esse samba é muito forte, esse samba tem poder, quem não quer morrer um, está tambando, eles vêm pra proteger! Música Não, só tem uma neta que eu vou levar agora no samba, ela ligou aqui e pediu o que quer ir, ela já foi lá várias vezes. Só tem uma neta que é filha de um desses, que gosta do samba. E por que você acha que os outros não se interessaram por uma coisa tão bonita? Os outros, os outros dos meus irmãos? Os filhos? Só a Luciana, a Luciana minha se interessou, os outros tem vergonha. Eles vão, olham o samba, o pralda, não vão ver a mãe, vão ver a mãe, mas eles não vão. Pior é uma família grande que meu pai deixou, meu pai é casado três vezes e deixou uma família grande lá no Berval, aquela rua principal que era Capitólio, hoje não sei como é que é lá. Começava ali embaixo no ITB e vai embora lá, sai lá para Jandira, não é? Tem uma família grande naquele trecho, não quer me acompanhar, nada. Não. Pior é que o que combina muito bem é que eles são bem pretinhos, sabe? É o que combinava muito bem, mas não vão. É uma camada bonita para apresentar nessa hora, mas porque acham que preto é ignorado em todo lugar, aí eles têm preguiça, eles têm vergonha de enfrentar. Então, eu conheço samba de ouvir falar assim da família, minha avó, minha avó sempre contando há muito tempo, mas de participar mesmo já vem de uns seis anos para cá, né? Uns oito anos. Uns oito anos para cá, né? Mas a gente de ouvir falar, de foto, a gente já conhece a vida toda, minha avó sempre falava. Minha avó, a vida toda contando, né? E que chegava perto do sujo, que sambava muito, a gente acabou conhecendo mesmo, às vezes sem ver. E quando eu estou lá, eu sinto que estou homenageando minha avó. E vou porque eu gosto, vou ainda pela minha avó e pela minha mãe, que eu amo demais e acompanho minha mãe em tudo. Deixa ela cantar a Estrela d'Alva. Estrela d'Alva afundou, cadê meu boi laranjá? Como em Campinas não tem, como em São Paulo não há. Como em Campinas não tem, como em São Paulo não há. Como em Campinas não tem, como em São Paulo não há. A Estrela d'Alva afundou, cadê meu boi laranjá? Como em Campinas não tem, como em São Paulo não há. Como em Campinas não tem, como em São Paulo não há. Como em Campinas não tem, como em São Paulo não há. Como em Campinas não tem, como em São Paulo não há. Jacarecinho mora na lagoa, pescoço torto comeu a minha leitoa. Jacarecinho mora na lagoa, pescoço torto comeu a minha leitoa. Jacarecinho mora na lagoa, pescoço torto comeu a minha leitoa. Jacarecinho mora na lagoa, pescoço torto comeu a minha leitoa. Eu queria agradecer as pessoas que estão fazendo a festa ainda. Essa festa começou com o nosso bisavô, começou deles a festa. E eles estão continuando com a nossa essa tradição que é do Curum Coro. Agradecer a todos vocês. Agradeço muito. Rodrigo, a todos. Aprechei. Muito obrigado. Seu Camilino tá querendo cantar mais um, acho que ele pode, né? Ele tem 80, 90 anos. Ele pode, né? Música Música Essa é a calma do Curururucuara, os descendentes dos negros. Música Música